Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não custa nada a galera, é de graça. Estamos crescendo aos poucos e sua ajuda é fundamental, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão inscreva-se e nos ajude a crescer. Roque Gaston Maspoli, nascido em Montevideo, no dia 12 de outubro de 1917, foi um jogador e treinador uruguaio. Foi o goleiro da seleção uruguaia no Maracanazo, a maior de suas inúmeras conquistas. Como jogador e técnico, conquistou 32 títulos oficiais, e cerca de 80 considerando-se torneios emistoços. Considerando as duas funções, é também o homem que mais participou do Clássico Nacional e Penharol, clube do qual é o jogador recordista de partidas, embora curiosamente, tenha começado no arquirrival. Também detém outro recorde no Penharol, o de técnico com mais passagens diferentes, 6, com especial destaque a primeira, na qual venceu em 66, a Taça Libertadores da América e, sobre o Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, o Mundial Interclubes daquele ano. Ironicamente, Mascoli foi convocado e titular na Copa de 1950, embora dentro de seu clube ele atravessasse um momento ruim, sendo inclusive reserva na época. Como goleiro, tinha uma grande contextura física, com massa aproximada de 90 quilos para seus 1,83 metros de altura, o que não o impedia de possuir boa flexibilidade e noção de antecipação. Os árbitros nunca puniam isso, chegou a admitir. Seu pai chamava-se Henrique Mascoli, que era torcedor do Penharol e amigo próximo de Lorenzo Fernandes, ídolo do clube e campeão da Copa de 1930. Henrique já levava Roque para assistir Fernandes quando este ainda atuava previamente no Capierro. Isso não impediu que Roque se inscrevesse nas categorias de exporentes do Nacional, o que também não impediu, em contrapartida, que jogando nos juvenis dos tricolores, seguisse assistindo partidas dos aurinegros. Foi no Nacional, que aos 16 anos, começou a ser escalado no gol. Até então, jogava como zagueiro. Sem triunfar no Nacional, mas polirrumou primeiramente ao Liverpool Uruguaio em 1939. Lá estreou no futebol adulto. O clube foi quarto colocado no Campeonato Uruguaio daquele ano, atrás somente de Penharol, Nacional e Montevideo Arno Darás. Suas boas atuações o levaram em apenas dois anos ao Penharol, que o contratou em 1941. No Penharol, Maspolis jogou até 1955, quando se aposentou e se tornou técnico do clube. O Penharol serviu de base para a seleção convocada à Copa de 1950. O técnico João Lopes Fontana preferiu chamar Maspolis, um dos nove aurinegros convocados e um dos cinco que foram titulares no Maracanazu. Apesar da conquista com a seleção, Maspolis só voltou a ter mais participação no próprio clube em 1952, ano de maior alternância com Pereira Natero. O título ficou com o Nacional, mas foi recuperado em 1953 com Maspolis recuperando de vez a titularidade, participando inclusive de goleada de 5 a 0 sobre o arquirrival. Um bicampeonato veio em 54 com oito pontos de diferença para o vice Danúbio. Em 55, ainda disputou a Copa América daquele ano pela seleção. Mas, com excesso de peso e aos 38 anos, se aposentou em meados do ano, juntamente com Obdulil, duas razões para que nada desse muito certo ao Penharol na temporada. Foi ainda antes do início do campeonato doméstico. Naquele torneio e no seguinte, a equipe não conseguiu firmar um goleiro como titular, com Luiz Maidana e Luiz Borghini se alternando na posição. Pela seleção, Maspolis defendeu o Uruguai de 1945 a 1955, contabilizando 38 partidas e 62 gols sofridos. Embora reserva na maior parte do avassalador título de 49 do Penharol, Maspolis pôde jogar as cinco rodadas finais e terminou convocado para a Copa de 50. A convocação encerrou uma polêmica, a inatividade de dois meses após o campeonato de 49, fez os jogadores uruguaios perderem um pouco a forma. A Celeste começou a Copa vencendo por 8 a 0 a Bolívia, o que escondeu minutos iniciais complicados em que salvou a seleção diversas vezes. No penúltimo jogo, Paz foi o goleiro uruguaio contra a Suécia. Maspolis, titular nos demais, precisará ausentar-se por uma indisposição, descrevendo que foi seu momento mais sofrido na competição. Voltou para o Maracanazo, no primeiro tempo da decisão, destacou-se em defesa descrita como brilhante, em cabeceio de Chico. Logo no início do segundo, foi surpreendido no contrapé no gol de Freassa, que do bico esquerdo da grande área, acertou um chute rasteiro no canto oposto. Quando Maspolis agachou-se para defender, a bola já havia entrado. O apito final veio com o goleiro disputando uma bola aérea com Jair da Rosa Pinto, em escanteio para o Brasil. No pós-jogo, o goleiro consolou Zizinho sobre o título, Maspolis fez uma declaração defendendo o goleiro Barbosa, o isentando de culpa. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira do goleiro uruguaio no Maracanazo, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Penharol Campeonato Uruguaio, 1944, 45, 49, 51, 53 e 54 Copa do Mundo FIFA, 1950 E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.